E aí Salve pessoal falando que não abre e hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que cês tão aí do outro lado da telinha Rapaziada hoje eu acolhi muito muito cedo o meu grande amigo Tiaguinho Eu acordei também Eu acordei também Hoje é dia de trollagem e você está me ajudando Porque se não você ia ser trollagem É o seguinte molecada Eu entendi que essa trollagem eu gostaria mano Essa aqui? Sério? O Tiago já acorda santo É mano, eu já ia acordar e se eu não botar uma música boa então eu já acordava santo E mano, hoje eu trouxe minha JBL aqui pra Porto Rico pra gente poder ouvir um som Só que rapaziada, essa JBL aqui, ela é muito alta Mano, muito alta mesmo Eu acabei nem mostrando ela no canal que eu queria fazer um vídeo exclusivo Só que o tempo passou e eu não consegui Então hoje eu vou fazer o que vocês mais querem aqui na nossa temporada de Porto Rico Que é acordar os meus amigos com essa JBL gigante Eu vou até tirar o cabo aqui molecada pra gente poder levar ela pra cima e pra baixo Mano, ela vai ter que ir em todos os quartos mano E eu vou fazer o seguinte Ô Ti, eu tô pensando em acordar eles com o barulho de navio Bom Bom Melhor que música Melhor que música que vai dar copyright Então rapaziada, vamos fazer o seguinte Vamos embora de cachorro latino com o Renato Não, vamos com o barquinho Do Léo, do Renato É verdade né Vamos fazer o seguinte Vem, vem, vem Olha o mercado é o seguinte A gente está indo aqui e a gente vai procurar agora um quarto pra gente poder já ser o primeiro a ser trollado Mano, eu acho Não, eu não sei ainda Eu não sei qual quarto que eu vou Molecada Só bora, só bora Mas antes de tudo, calma aí Ti, vem cá Vem cá, vem cá Seguinte molecada Olha, conectei aqui meu bluetooth E Ti Ó Seguinte, eu vou procurar baixinho só pra não ver, ó Ó Ó Baixinho Ó Bem baixinho Na verdade parece aquele som do inevitável, tá ligado Só que agora, né Ó Aumentei o maior som Molecada Vou ligar aqui ó Bombox Agora ele está no maior grave de todos E nego, vem cá Vem comigo que eu já sei Eu já sei que eu vou acordar primeiro Eu já sei que eu vou acordar primeiro Vem, vem, vem Vem, vem Vem no quarto do Léo acordar ele primeiro Vamos ver o seguinte mano O primeiro que ela vai trovar É ali ó O Léozinho Nego Deixa aqui ó Mano Vem se seu filho Não vai fazer aqui Ó Vem 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 Nego Vem Vem Nego Vem Nego Vem 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 O que que parece, meu? Sei lá, parece uma guerra. É, mano, é. Esse é um som, é um som, tipo, de um bagulho. É, mano, som de trombeta. Trombeta, mano. Escuta, ó. Tu tá pensando? Som de trombeta. Ó, eu vou colocar isso aqui, ó. Som de trombeta. É, isso aqui mesmo. Tem que ser pro Renato. Você vai acordar mesmo? Você não vai voltar a dormir, né, Léo? Certeza. Olha só. Dez horas. Tá bom. Então, vamos acordar aqui, né, Léo? Já deu, né? Ô, Tiaguinho, vamos... Não é eu não, Bobo. De novo. Não é? Não é? Eu acordei às oito. Ah, me deu o dia, né, Léo? Vamos lá, vamos pros quartos. Ah, você já viu que o Léo tá fazendo. Ó, seguinte, pega, pega, pega essa pele aí. Vamos no quarto, boquinha, corta o boquinha. Aqui, ó, isso, isso. Eu tô entrando, boquinha. Vai, 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 coloca, coloca, coloca. Muita. Vai, vai, vai. Coloca bem aí, Tiagão. Vai, eu tô topa. Vai, ó. Que susto, que susto, mano. Que susto, Léo, que susto, Léo. Eu fui jordar o bagulho. Oxi. Eu sou cimpo caralho, Léo. Ai, eu tô te amando. Léo, que susto. Léo, que susto. Você tava acordado já. Que susto. Vai ter, Tiago. Vai ter. Que susto, mano. Fihando, Koko. Eu soltei a caixa em cima de você. O Tiago me deu assim, ó. E eu falei, não, você vai ser a melhor. Se você levantasse. Você ia tomar uma na cabeça, aí o xixi ia furar a caixa. Eu tava vendo tudo aqui, assim, no cantinho. Ah, mano. Então levanta a boquinha. Não, levanta, levanta. Vamos que é 10 horas da manhã. Bora, bora, bora. Vem, vem comigo, vem comigo. Vamos acordar o Renato. Bora, bora, bora. Vem, boquinha, vem, boquinha. Vem, gente. O Renato é o último que falta. Me põe devagarzinho. Que otário, que otário. Bora, bora. Vem, gente, vai. Vem, boquinha. Parece um casu. Nossa, ele fica no casu, mano. Vai, vai, vai. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que que é isso? O que que é isso? O que que tem, o que que tem aqui? Não, o que que tem aqui? Eu vi tudo. Peguei namorado. Eu não vou escapar disso. O Renato. Eu não vi isso acordando todo mundo. Eles acham que você vai ficar esperto. Eu faço isso aqui que eu tava mesmo. Olha isso. O Renato colocou os travesseiros aqui, viado. Eu pensei... Ah, não, mano. Só a mãe deles está aqui esperto. Ah, muito bom. Não, não, não. Mano, eu ia colocar a trombeta de São José aqui pro Renato, filho. É que 10 horas tá tarde. Vem cá, vem cá. Eu vou levar isso. Bota a música triste, por favor. Triste? Ótimo. Música triste? Triste? Bota a música triste. Sede, ó. Vou colocar sede, ó. Música sede. Tiagão, será que o nosso acordando foi o pior acordando possível? Nossa, o pior acordando da história. Música triste. Música triste. Coloca um triste aí, que eu quero ver aqui. Música triste. O Renato fez a coisa mais... Tchagão está indo triste embora, mano. Não acordamos quase ninguém. Só o Léo. 23 e você tentando fazer trollagem com seus amigos. Sabe que horas que é agora? Que horas? 10 e meia. É hora de estar dormindo. É hora de fazer com seus amigos. É, gente. É hora de acordar. É hora de fazer as coisas legal. Você acha que é fácil? Eu vou contar mais cedo em todo mundo. E tem que fazer um vídeo. Um vídeo? Pra ganhar de cento? Você é? Pra pagar salário de editor, de família e tudo mais? É, complicado. Você fica com o carro na garagem, porque eu não consigo andar mais com nenhum. Fica mais caro lavar do que andar. Você acha fácil? Tem tanta roupa que eu não sei qual escolher. Você acha fácil? Tem tanta e tantas mulheres, sendo que nenhuma me faz feliz. E aí? Você acha fácil? Tem tanta e tantas mulheres. Aquele monte de pulos em cima da mesa. Em pleno 2022, mano. Ah, tá maluco. E essa mulher vai dar meu copyright? Ah, molecada. Eu não consegui acordar no Wack. Tem exatamente 14 carros. E só ando no mundo que não tem ar-condicionado. É fácil? Não, é difícil. Difícil e difícil. O que você faz ali? Você faz o que? Eu faço isso desde quando eu não ia lá. Agora, a Tamiris. Tipo, a Tamiris tinha me acordado, tá ligado? Aí ela acordava. Daí ela saia lá. Vou botar aqui, eu já quero que você esteja em pé, porque nós estamos atrasados. Eu botava a roupa, fazia a do casulinho bonitinho. E ela vinha. Nossa, meu. Já falei pra você. Não, mano. Eu casquei, mano. Que groto. Eu casquei quando o Renato, ele tava no armarinho. Ele tava, tipo, só esperando nós, mano. Não, você mitou nesse, mano. Não, você mitou. Eu coloquei até as trombetas de José pra acordar você. Mas, mano, o Renato foi o mais esperto que eu, rapaziada. É, rapaziada. Infelizmente, cara. Finalmente, sei. A trollagem não deu, mas eu acordei os meus amigos cedo pra eles poderem tomar um cafezinho da manhã ali, bem gostoso. Porque, mano, já são 10 horas. Eu acordei às 8, mano. Às 8. Pra vocês terem noção. E deixa eu ver se ninguém voltou a dormir mesmo, porque o tio e o Renato tá ali. Mas, mano, eu quero ver se o Boquinha e o Léo tá acordado já. Mano, o Boquinha eu tô ouvindo barulho de banho. E o Léo... Ó, o Léo também, ó. O Belzinho tá no banheiro. Bora tomar café, Léo. Bora, bora. Sim, bora, rapaziada. E, galera, essa JBL aqui, mano, realmente, ela é muito, muito alta mesmo, véi. Cê é louco? Eu me impressionei. É que, às vezes, no vídeo, não dá pra vocês entenderem o som disso aqui. Mas, mano, eu não sei, não. Mas eu acho que essa aqui, se pá, dá um pau naquela JBL do Renanzinho. Eu não sei também. Eu quero fazer um racha. E o Renanzinho de JBLs... Que eu vou ligar aqui, que agora eu vou torar o som também. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu coloquei agora aqui um som na minha JBL, só pra poder testar como que a Braba é forte, ó. Se liga. Mano, esse tá na metade do som ainda, rapaziada. Na metade, juro pra vocês, ó. Vou passar pra frente. Mano, olha o som dessa caixa. Tiagão, que que eu tô nervoso, né? Mano, olha isso. Mano, é outro pra caramba, molecada. Vou abaixar aqui, ó. Rê, cê acha que isso aqui dá um pau lá do Renan? Naquela grandona? Não? Nossa. Eu quero fazer um racha com a dele, mano. E eu também vou fazer um desafio pra ver se essa JBL aqui quebra ou não uma taça de vidro, rapaziada. Daquela do grito, sabe? Ah! Esses bagunizinhos. Eu vou fazer... E essa caixa aqui, se pá, é o grande projeto mundelão da minha cadeira de rodas, mano. Sabe aquela cadeira de rodas que eu acordei o coronado? Eu quero fazer um projeto, mano, nervoso mesmo, bagulho louco. Tipo, especial. Eu tô tentando de devolver aquela cadeira de rodas pra gente poder comprar uma zera pra mim, tá ligado? Ah, mas Gui, não sei o que, cadeira de rodas. Molecada, que nem eu falei, mano. Eu recebo muito direct, mano. Muito direct mesmo. Quando a gente tá gravando uns vídeos e a galera fala assim, Ah, Gui, eu sou especial. Ou eu tenho alguma deficiência. E eu gosto muito de ver o vídeo de vocês porque vocês não tem, tipo, meio termo. A gente brinca com tudo, a gente gosta de tudo. Porque, mano, a gente é assim, rapaziada. A gente é humilde, a gente é simples. E eu sei que essa galera, elas também querem dar um sorriso no rosto. E eu achei um jeito de poder brincar e divertir esse pessoal na situação que eles estão. Tipo, uma cadeira de rodas, rapaziada. Não é confortável estar nela, não é interessante. Mas, mano, a pessoa que está lá, ela meio que tá obrigada, tá ligado? Então eu tô tentando fazer o dia dessa pessoa ser mais feliz. E ela poder também tá brincando ali, se divertindo e tudo mais. Por isso, rapaziada, que eu vou fazer esse baita projetão na cadeira de rodas. Real mesmo. E depois, claro, né, mano, eu vou tirar o som, eu vou tirar as bobaiagens. Eu vou estar dando a minha cadeira de rodas pra alguém que precisa. Às vezes, mano, eu nem vou mostrar em vídeo, nem vou mostrar em nada. Porque, às vezes, a gente, mano, não precisa mostrar tudo, tá ligado, rapaziada? Então é isso, mano. Eu tô esperando o Léo e o Boquinha saírem do banho, mano. Porque eles têm que tomar café, rapaziada. Tem que tomar café mesmo. Enquanto eles não acordam, o meu Golf de T está aqui, mano. E, já, já, ele vai embora. Eu tô pensando já em vender ele, rapaziada. Eu tô mais ou menos três meses com esse carro. Mas, coisas melhores virão. Eu não sei ainda. Pode ser que eu mude agora. Pode ser que demore mais um ano pra me trocar de carro, tá ligado? Eu sou muito do nada, mano. Tem hora que eu tô afim de uma Porsche. Tem hora que eu tô afim de um Audi. Tem hora que eu tô afim de uma BMW. Tem hora que eu tô afim de um outro carro, de um Mustang. Eu sou muito, mano, a minha cabeça fica pirando muito. Então, eu peço sugestões, mano, pra vocês me ajudarem na nova escolha do meu carro novo. E, hoje, eu vou dar um talento no meu carro, mano. Porque o bicho não tá afim, mano. Tá afim mesmo. Então, vamos lá pra dentro. Esperar os meninos terminarem de acordar pra eles tomarem um cafezinho. E eu me despedir deles. Pouquinha. Acordado agora, 100%. Cafézinho já deles na mesa. Acorda, não vai mais dormir mais. Não. Tá bom, já. E, ó, o Leozinho também acabou de acordar agora. Leozinho, cafezinho da manhã está gostoso. Agora não vai dormir mais. Agora tá acordadinho, acordadinho. Então, vamos pra deles, rapaziada. Então, é isso, mano. Se você curtiu esse vídeo, não esquece. Deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Fui.